Vocês sabem que o Anime Fighting Simulator X atualizou e com isso vieram as individualidades, os poderes que estão em Boku no Hero. E hoje, mano, eu vou atrás de tentar conseguir War for One, mano, que é a individualidade mais rica, mais da hora que a gente pode ter aqui e que realmente pode deixar a gente muito forte. Pra você conseguir, mano, você tem que vir aqui na nova ilha que tem, né? Então deixa eu já ativar aqui os TPs, porque eu preciso ir pra lá, que é lá onde a gente vai conseguir. Então, mano, ó, aqui atrás está o All Might, onde a gente vai acabar girando a nossa individualidade. Acho que se a gente falar com ele, ó, estou aqui, deixa eu ver o que ele fala, pra ver se ele fala alguma coisa. Se você quiser se tornar um herói como eu, esta máquina pode lhe conceder poderes especiais, é basicamente isso. E aqui está as probabilidades, né, que seriam os Kirks. Então, Deco, um para todos, que seria o War for One, né, que seria 0,3% de chance de conseguir. Meio Quente e Meio Frio, que seria a habilidade do Shoto, né, do Todoroki, que é 5,1%. A Explosão, que seria do Bakugo, né, que seria 12,3%. A Gravidade, que seria a habilidade da Uraraka, que é 30,8%. E o Elétrico, que é daquele outro carinha que eu não sei o nome. Então já vamos roletar aqui. E obviamente que a gente tem que conseguir o Elétrico, né, mano? Deixa eu ver o que acontece aqui. Cadê? Pera, Elétrico, vamos ver, a gente pegou ele. Parafuso Elétrico, vamos ver o que faz. Ah, joga de longe, pô, que da hora, mano. Tá, se eu clico aqui, acontece alguma coisa? Meu choque fica elétrico, alguma coisa assim? Não, eu vou morrer se eu ficar brincando aqui. Mas, pô, mano, que da hora. Ó. Pô, é legal, 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 legal. Ah, acabaram de me falar aqui que é o Kaminari, mano. Eu esqueço o nome dele. Desculpa, desculpa. Mano, ó, você podia parar de me atacar, mano. Eu tô na paz aqui. Vamos girar o outro, porque eu não quero. Ok, ok, peguei o do Bakugo. Peguei o do Bakugo, mano. Eu tenho 30 mil pra poder gastar. Eu não quero... Mano, ó, dá pra você parar de me encher os Pakuva? Cara, desiste de mim. Me erra. Caramba, mano, o do Bakugo joga muito longe, cara. Deixa eu ver quanto de dano que dá isso aqui. Vamos ver se a gente consegue ver. Pera, vamos dar um dashzinho aqui. Nossa, não deu pra ver o dano, cara. Mas, ô, é da hora. As próximas habilidades devem... Devem ser doideira, hein? Pô, eles não desistem de mim, não, mano. Nossa, olha o Hawks aqui. Pera, será que ele dá missão alguma coisa? Por favor, selecione uma missão. Não vou selecionar nada. Provavelmente eu não aguento. Não, eu não quero. Yakuza, adeus. Não quero nada por enquanto, não. Depois a gente conversa, viu, o Hawks? Tá, pelo menos acho que eu consegui despistar ali o coiso. Vou roletar de novo, porque... Ah, mano, ele tá atrás de mim, cara. Tá. Roletei. Ah, mano, de novo. Tá, de novo. 26. Mano, eu vou ter que ficar fazendo isso? Ô, louco, acabei de pegar o da Uraraka. Legal, gravidade. O que será que a gente faz? Correr em casa. Que massa, mano. Nossa. Ô, muito massa, velho. Na moral. Caramba. Vamos girar aqui de novo. É, pronto. Me matou, resolveu o problema. Nossa, mano, que ódio. Cara, tipo... Literalmente, é como se a Uraraka, tipo... Pera, deixa eu ver. Aparece alguma coisa quando a gente ativa? Não. É literalmente como se ela pegasse, tipo... Um pedaço de... De pedra ali. Colocasse... Ah, ela segura. Que massa. Mano, eu tô... Eu tô confiante que pelo menos a do Todoroki a gente consegue, mano. Bakugo mais uma vez. Oraraka mais uma vez. Oraraka mais uma vez. É, a gente não teve essa sorte, né, mano? Ai, mesmo com o Lucky... Pô, cara, aí é tristeza, hein, mano? A gente não... Tá, pelo menos a gente tem ali do Bakugo, que já é alguma coisa. É, eu acho que vai ser ela que eu vou acabar o pano por enquanto. Depois a gente acaba mudando e... Pera aí, pera aí que eu preciso trocar aqui. Deixa eu ver. É na mochila. E deixa eu ver como é que fica as coisas aqui. Ah, ela fica aqui junto dos estandes. Olha que legal. Vamos ativar o do nosso querido Bakugo. E eu vou voltar pra um lugar pra eu poder upar, né? Porque vocês já viram que com esses caras aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa. E olha, confesso que eu estou surpreso. Não imaginava que as individualidades seriam tão fortes. Isso que... Assim, a que eu tô usando ainda é a do Bakugo. Pode ser que as outras individualidades sejam melhores. Mas, cara... Pera aí que tem um baúzinho aqui. Opa, isso aqui é coisa boa, hein, mano? Deixa eu já pegar um baúzito aqui pra nós. Ah, moleque, ó. Ganhei uma coisinha. Já não... Pelo menos já é alguma coisa, entendeu? Bom, deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu vir pra cá aqui. Deixa eu teleportar pra cá. Que é o seguinte. Pra poder mostrar melhor pra vocês, tá? Eu ganhei três habilidades com o Bakugo. Ainda não liberei a última, né? Mas eu ganhei a granada de atordoamento, a corrida explosiva e o AP atômico. Cara, são habilidades extremamente fortes. Por exemplo, a granada do atordoamento, a gente consegue meio que tacar até de longe, ó. Tipo, tá vendo? Pegou no cara lá. Mas o negócio é o seguinte. Quanto mais perto parece que eu acerto a habilidade, mais dano eu dou. Então, tipo, vou chegar ali, espera ele chegar perto. Olha o dano que dá, tipo, quando pega perto. Tipo, pega a habilidade inteira. Depois nós temos a corrida explosiva, que é o ataque mais forte dele. Que, mano, olha o dano que deu. Olha o dano que deu. E a gente também tem o AP automático, que é essa daqui. Que daí no final ele pega e explode. Cara, são habilidades muito fortes. Tá dando muito dano, tá certo? Muito dano mesmo. E eu particularmente gostei muito da habilidade do Bakugo, né? Pode ser. Pode ser que nem, tipo, no futuro. Mude alguma coisa e tal. Falaram pra mim também que é a do Shoto. Parece que tá bem interessante, né? Melhor até do que a do All Might. Não sei. Aí eu tenho que conferir pra poder ver se é real. Mas, cara, muito da hora mesmo. Tipo, olha o dano que vai dar isso aqui. Olha isso aqui. Mano, olha o dano. Tipo, porque eu consigo dar dois hits. Tipo, o hit do impacto e o hit da explosão depois. Então, tipo, se a gente consegue acertar em cheio, dá muito dano. Muito, muito, muito dano mesmo. Então, cara, eu tô bem feliz. Eu não sei se vale a pena upar as outras, né? Tipo, que nem da Uraraka e tal. Eu, obviamente, vou tentar pegar o All For One, né, mano? Vem cá. Toma. Aí eu tô gostando de fazer o seguinte. Eu uso o AP automático aqui, ó. Beleza. Dou um dashzinho pra trás e uso a corrida. Mano, olha o dano que dá, cara. É muito danoso. Muito danoso. Tipo, eu tô... A cada três, mais ou menos, que eu tô derrotando, eu tô upando um level. Então, tipo assim, tá muito de boa pra gente poder... Toma. Toma. Toma aqui. Nossa, eu só não posso morrer. Cara, eu queria arrumar um jeito de juntar isso aqui um pouquinho mais fácil. Tipo, se eu tivesse o estilingue igual no Blocks Fruit, né? Que a gente usava o estilingue do Soap lá. Ó, deu da X. Mano, ó quando bate. Bate bonito. Maravilhoso. O problema é que eu tomo muito hit, mano. Tô tomando muito dano. Ah, tomei dano de novo. Ai, porcaria, mano. Mas é basicamente isso, tá, rapaziada? Tá muito forte, né? Mas eu ainda tenho que ver a última habilidade, que provavelmente ela vai ser bem mais forte aí, né? É... Mas tem as outras individualidades, né? Que você pode tá pegando, como eu mostrei. É... Tem a da Ura... Ah, inclusive... Inclusive... Isso eu não mostrei pra vocês. Mas, tipo assim, só queria mostrar, né? Porque eu acabei tendo a sorte. E quando a gente tem sorte, a gente gosta de mostrar, né? Mas, aqui ó, no meu inventário, eu peguei... Cadê aqui, campeões? Eu peguei o Miro Shine, mano. Tipo assim, não sei se eu vou usar. Mas eu peguei, tá ligado? Peguei. Ainda tô em busca de ver se eu encontro aí um... Um lendário, né? Mas a sorte não sorri pra mim. Mano... Pera aí. Sério que eu peguei tudo comum? Não, olha a minha sorte. Eu giro e pego... Mano, não é possível. Eu tento pegar individualidade, tento pegar as coisas aqui. Nada dá certo na minha vida. O negócio é chorar mesmo. Eu poderia se pá até vender isso aqui, mano. Porque eu acho que pode dar mais... Mais moneyzinho, ó. Pelo menos 1.200 aqui. Eu posso girar mais dois, mano. Girar mais dois só pra falar que eu sou um pouco sortudo, né? Vamos ver o que veio. Vamos ver que cor brilha. Ah, brilhou verde. Brilhou verde. Não é lendário, não. Só pra... Só pra... Ai, ai, mano. Que tristeza. Que tristeza. Bom... Mas, mano. Valeu muito a pena. Tipo, se você ainda não foi atrás da individualidade, vá. Porque tá muito forte. Mano, é normal. Toda vez que atualiza uma coisa, eles geralmente deixam ela muito forte. Então, tipo assim... Mano, pega a sua individualidade. Porque, mano... Vai te ajudar muito. Eu vou farmar as minhas, né, mano. Eu quero farmar todas. Liberar todas, né. Pra deixar pelo menos tudo certinho. Porque, com certeza, mano, vai valer muito a pena. Obrigado.